E aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui pra apresentar mais um novo projeto aqui pro canal Um projeto que se chama Um Vídeo Por Dia E basicamente eu vou trazer um vídeo por dia aqui pra vocês, vídeos rápidos E o foco dos vídeos será exercícios Então eu vou passar pra vocês alguns exercícios que eu costumo estudar aqui em casa Nos meus estudos diários Eu posso trazer algumas transcrições também, alguma coisa interessante Algum grupo legal, alguma coisa assim São dicas rápidas pra você malhar em casa, pra você estudar em casa E com certeza vai ajudar aí nos seus estudos, no seu desenvolvimento No estudo desse bichinho aqui, do nosso contrabaixo, certo? Eu acho importante fazer isso, é um desafio pessoal pra mim E também é uma forma de compartilhar o pouco que eu sei do baixo O pouco que eu sei sobre música, entendeu? E eu acho que vai ajudar muita gente Então é isso aí Eu vou fazer o seguinte, o esquema vai ser o seguinte Eu vou gravar 5 vídeos em sequência Então, essa semana eu vou gravar de segunda a sexta Normalmente pela manhã E nessa semana, pra começo do projeto Eu vou trazer a transcrição de um livro de exercícios pra mão esquerda Que se chama Bass Fitness É um livro muito legal, cara Que eu costumo estudar bastante E que ajuda muito na digitação da mão esquerda, né? E no fortalecimento também da pegada da sua mão esquerda Vai te ajudar a limpar bastante as notas Vai te ajudar a tocar mais limpo E até aumentar a sua velocidade também São 5 vídeos essa semana, então serão 5 exercícios, basicamente E eu espero que ajude vocês aí, beleza? Quem quiser adquirir o e-book É só me chamar no WhatsApp Eu vou deixar o número aqui embaixo na descrição aqui Me chama lá que eu passo pra vocês, certo? O primeiro exercício de hoje vai ser Deixa eu abrir aqui o e-book Vai ser a primeira página do e-book É o primeiro exercício E é aquele exercício mais básico que a gente conhece 1, 2, 3, 4 Tá, básico, beleza Se você já toca, você já vai saber esse exercício Mas o lance desse exercício aqui O mais básico que ele parece ser É a forma como você digita A intenção dele é fortalecer a sua mão esquerda Pra que sua digitação saia a mais limpa possível, né? Também vai te ajudar a corrigir o posicionamento, né? Por exemplo, a posição das mãos aqui na mão esquerda, né? O polegar, por exemplo, ele tem que ficar basicamente Entre o dedo médio e o dedo anelar, né? E à medida que as casas vão descendo A gente vai descendo junto Mantendo sempre a posição, entendeu? Eu não vou tocar em semínima Que seria uma nota por tempo, né? Vou tocar em cocheia Duas notas por tempo Então vai ficar mais ou menos assim Certo? Usando sempre o piscato de dois dedos Beleza? E alternando, tá? Então a atenção A nossa atenção à mão direita vai ser em relação ao piscato Que tem que ser bem alternado Certo? E a mão esquerda vai ser realmente a digitação Detalhe Pra que No momento que você muda de casa Vamos pegar aqui o começo do exercício, né? Que é isso Quando você for mudar de nota Você vai permanecer Com o primeiro dedo apertado Então eu vou Vou tocar aqui Na primeira casa, né? Com o dedo 1 Quando eu for passar pro segundo dedo Eu vou manter o dedo 1 apertado Certo? Os dois Certo? Vou tocar o dedo 2 com o dedo 1 apertado Mesma coisa aqui Mesma coisa aqui Pra fechar essa posição aqui Beleza? Lembrando sempre da posição do polegar Certo? Então é isso aí Vamos lá Vou começar com um metrônomo de 90 bpm Um andamento de 90 bpm Eu malho ele mais ou menos até 180 bpm E eu sempre aumento de... Assim, quando eu começo 90 eu aumento de 10 em 10 Quando eu chego mais ou menos ali em 120, 130 eu aumento de 5 em 5 Que aí o exercício fica mais concentrado, né? Você vai fortalecer ainda mais o seu movimento Então vamos lá 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quando eu terminar Eu já pulo uma casa Certo? Eu vou fazer até a décima... Até a próxima oitava aqui No caso do dó aqui, né? Que eu tô tocando Que é até a décima terceira casa Beleza? Vai fechar uma oitava, né? Do dó até aqui De dó a dó Certo? Embaixo de 5 cordas Se for de 4 vai ser do fá até o fá Beleza? Então vamos lá 1, 2, 3, 4 E assim sucessivamente Você faz aí até a décima segunda casa Começa em 90 E daí vai subindo de 10 em 10 Beleza? Certo Esse exercício tem algumas variações interessantes Que até o e-book traz Eu tô começando aqui O e-book traz 4 A primeira página Traz 4 exercícios Esse primeiro começando com o dedo 1 Que é 1, 2, 3, 4 O segundo É começando com o dedo 2 Certo? Então é 2, 3, 4, 1 Ok? Então vai ficar mais ou menos assim 1, 2, 3, 4 Certo? Entendeu? Entendido? O próximo A próxima variação desse exercício Começa no dedo 3 Então vai ficar assim 2, 3, 4 Entendeu? Esse aqui já puxa um pouquinho mais Né? Porque o dedo 3 Ele tende a ser um dedo mais Complicadinho Entendido? E a próxima variação É começando com o dedo 4 Certo? Vai ficar assim 2, 3, 4 Esse já é mais tranquilo Então ó Cuidado com o posicionamento Entendeu? Com a posição das mãos Faz bem Bem tranquilo Sem pressa E alternando os dedos aqui Entendido? Então é isso Espero ter ajudado vocês Amanhã tem outro vídeo Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau